Vamos lá Estamos 2-1 Mas e aí, Orelha? Continuando aqui, cara Como você descobriu sua paixão pelo Valakult, cara? Mano Quando eu comecei a jogar No shopping aqui da cidade Valakult tinha acabado de lançar A carta Aí uns amigos meus montaram o deck E eu jogava com o deck dele emprestado Aí, cara, eu comecei a curtir muito Montei o deck Falei, caralho, eu amei esse deck Só que o Valakult saiu banido no Modern Ele foi desbanido só em 2013 ou 2014 Então eu fiquei um bom tempo sem jogar com o deck Eu cheguei a jogar com ele no Legacy Com umas versões zoadas Mas aí quando eu desbanii, eu falei, mano, é isso aqui Só que na época tinha muito twin Não dava pra jogar de GR Aí eu jogava de Hug Aí eu fiz muitos bons resultados de Hug Até Até que Que, tipo, mudou o field, né? O Drazi ficou muito existente E eu banio o twin E aí eu tive que jogar com... Ah, tava na jaca E aí a gente foi pro RG E o RG foi o deckinho do amor Total E aí, quem vai? Quem vai primeiro? Vai de Singer Vai de Singer Não, não, não Se bem que com essa mão Se bem que com essa mão Faz a montanha Pra ele ficar em choque É, porque se você fizer a Cinder Ele sabe do que você tá Tinha pensado nisso Não tinha nada, mano Você tá roubando meus pensamentos É verdade, cara Falou o Hug Não, o Temur merece um beijo É um titã de novo, cara Quem falou de Temur? Pode banir, tá? Pode banir Ah, tá Achei que o cara tava falando Que Temur era melhor Mano, o cara Temur é... É um monte pior Temur é... É tapa na cara E aí? E aí? Cara, e aí? Ele com banar dois, será? Se ele com banar dois Já manda aquele... Aquele... Vírus no chat Ô, mano, entra nesse link aqui Rapidão Gostosaspeladas.com Não é vírus Não é vírus Você vai ver o... Ai, caralho Vai ver o rei Do quê? Trioma Amuleto não tá Mano, e aí? Sacrifica? Sacrifica Porque se você comprar Um ramp de custo 2 Ou o search Você consegue fazer ele na volta E aí, se você comprar só land Ainda dá pra dar pacto pra Dryade E fazer Dryade Escape e matar E pau no gato Ok, o castelo é bom O castelo é bom Você passa castelo agora? Já, creio que sim Pode fazer É, tipo Não vai mudar nada Porque você já faria o titã Na volta, manja Só que... Do jeito que tá Na volta A gente dá pacto pra Dryade Faz a Dryade Land Do turno Land Extra Escape na boquita Da garrafa Vai ver Senão na boquita Da garrafa O importante é Ele não ter mana Pra pagar o pacto Ele pode até fazer o titã Se ele não tiver mana Pra pagar um pacto Algum Foda-se Não, foda-se não Porque aqui é uma live familiar Que se lasque Que se lasque Se dando ice Ok Pelo menos Esse corno Não veio de Dryade Na 2 Uh Amuleto Ok Ele tem que ter Ultra Bounce Não faça Saiá isso Não faça Saiá isso É Ele ainda precisa De mais alguma coisa Não, não Ele não precisa Tipo Se ele tiver Ultra Bounce Ele consegue fazer o titã Eu imagino que ele não tenha Eu acho que ele tá pensando demais Tá ligado Sim Porque é uma jogada Que seria bem simples O cara fazer Ah, mas isso gera mana Isso gera mana também Isso gera 2 Imagino que ele possa fazer um castelo Com a Sakura Talvez A diferença É que a Bounce Geraria 4 Porque a Bounce Consegue voltar ela sozinha Agora ele precisa de mais coisa 1, 2, 3, 4 Ele precisa de outro terreno Que gere 2 Se ele tiver 1 em geral Ok Ele vai fazer o titã Tá, isso é meio preocupante É Ele vai deixar a Bounce em pé Não Ele não consegue Ele dá certinho o 6 E agora ele pega o que Será Ele vai deixar isso aí no green Vai pegar Vesuva Pra isso aí E o negócio que dá Haste lá É, então Esse pacto foi bom pra gente Porque ele não consegue Dar o pacto O pacto azul Certíssimo E como ele Ele não vai conseguir matar agora Se ele tivesse Dríade Ele podia tentar matar Com Valakut e vários triggers E mais a poada do titã Como ele não tem Mesmo que ele pegue uma Vesuva Mesmo que ele já tenha o pacto azul E mesmo que ele tenha a mana azul Ele vai ter que escolher Um dos pactos pra pagar Então Eu tenho 99.646% De certeza Que a gente ganhou o jogo Ok, ok Vai dar Haste Ele vai pegar Field Alguma coisa, creio É Provavelmente A gente toma um porradão Acho que a gente toma 8 só, né Será que ele tá jogando Com a lista da Bustrade? Mas mesmo que ele bote esse 16 A gente não morria Sim, o Dela Libra Na próxima O plano é fazer Pacto, Dríade Escape Wins the game PG Na verdade Você não vai dar um pacto pra Dríade Porque vai vir uma Dríade Do topo Que o deck está elaborando O deck hoje Ele tá Happiness Ok Vai ter 6? Não, mano A gente vai sacrificar o Sakura Vai ter 5 6 A do turno Dríade Baixa Lend Extra Escape Ele vai bater Vai bater Cara Eu nem vou blocar Não faz diferença E a RL Você poderia blocar E pedir pro cara Designar o dano Só pra Mas tipo Talvez ele pegue até um Ghost Quarter Pra tentar quebrar o castelo E a gente não fazer um Titã Tipo Aquelas jogadas que assim Não é que ganha o jogo Mas em algumas situações Pode impedir o cara De perder Ou pelo menos Nessa situação aqui Uma das piores coisas Que a gente poderia fazer É um Titã Ele pegou Bounce e Ghost Quarter É Ok Ok Aí ele quebra uma bounce dele Tá ligado? Ai, mano Ele consegue pagar o pacto sim, caralho Consegue Não, ele deu bounce na verde É, ele consegue pagar o pacto Porque ele Por causa da Não, mas agora ele não consegue mais 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7, 8, 9 Ou ele usa Não, ele consegue mais ganhar o jogo É, ou ele usa a verde Pra apagar o pacto Não, é que ele tem a sakurinha Na manutenção Só que agora não dá mais, né 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 Ele consegue Só que se ele usar o Ghost Quarter Não Caramba O que? É um problema Se ele tiver o pacto azul A gente rodou Ok Ah, ele tem dois Ghost Quarter Cara, porque ele rodou Ah, sim Ele rodou, né Não, a gente Mas, é É o que eu tô falando Se ele tiver o pacto azul Ele ainda consegue Porque Ele vai ter mana Pra fazer tudo agora Acho que eu pego outra montanha Não, não, não Pega a floresta Pega a floresta Deixa as montanhas no deck Deixa a floresta pra pegar Ah, tá bom É, ele não consegue Tipo, ele só consegue dar um Um E a Drid de qualquer forma Ainda que você só tenha duas Verdes Nossa Valakut Eu vou guardar isso aqui na mão É Ah, você quebrou a go... Ih Aí, aí É que eu falei A jogada Olhando assim A única coisa que ele poderia fazer Era isso Pra impedir a gente De fazer um titã sem baixar Cara, peraí Eu não posso fazer esse Valakut Ele pode baixar o terreno Ou Valakut Pelo amor de Deus É Não dá Você tem que fazer pacto Você já tem Um, dois, três, quatro Você tem cinco Aí você baixa a Cinderglade Seis Land do turno É land extra Sete Eu baixa Eu viraria todas as Verdes Só de... Só de menos Só pra mostrar Isso aqui Menace Agora é a hora da verdade Se ele não perceber A jogada também De... Aí também É possível O cara vai ter Ter todas as coisas do mundo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Ah, wow Ele mandou um wow No chat Dead, dead, dead Dead, bad bitch É, tá bom, né Você fez o amuleto Turno dois, mano Sei lá Mas tá tranquilo, né Deixa o cara Deixa o cara fazer isso Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Eu acho que é só sacrifício Se a 3 morresse E a gente não matava Ah, eu cago Mano Eu nem respondo Esses caras Mas Tipo Se você quiser responder Não, não fala nada Não fala nada Mas tipo IRL eu falaria Cara Você acredita que o top Dequei as duas peças Que eu faltava esse turno Só pro cara ficar puto Chamar juiz Contar carta E ele sair como Errado ainda na história Pode É, os mesmos Baguinho que da outra vez Tira os removals Tracker, né Ou não É, vamos tirar primeiro Tira os removals Tira a Chandra Aí sobe os bisuitinhos Imagino que isso Isso, manda bala Cara, tracker na race É muito forte Peraí, peraí, peraí Acho que tem que tirar mais alguma coisa Porque agora que eu me toquei Mano, recomendo que mata o trade Tira, não, não, não tira a ramp não Não tira isso aí não Então fala rápido É O escape É Tira o escape Tira o escape, então Oh my god O nome é a sua Ista Pô, tem um minuto e quarenta e seis, mano Pô, já volto Vou pegar uma barrinha de cereal, velho Só um minuto Vai lá, ó Vai falando grosa aí Agora A live é minha A partir de agora Vocês vão ter que doar Cem reais por minuto Pra assistir Porque Privatizei Quem privatiza é o seguinte, né Privatizei Eu cobro quanto eu quiser Não dêem perguntas no chat aí Qualquer coisa E agora meu chat deu Ó, os caras, mano Os caras não querem me dar dinheiro Olha, parece que eu voltei no tempo correto No tempo correto Saiu Pra dos caras Os malucos Essa mão tá muito ruim, mano Essa mão tá ruim Se tivesse um payoff é menos Um pacto, um titã menos Por qualquer ramp Ou land Eu iria Mas, tipo, tem muita coisa repetida Qual pons é o melhor? É aquele que está na lata de lixo Esse é o melhor pons Essa mão tá da horinha E essa mão É, o cara escreveu um livro Então, dá pra geralmente Dá pra pegar o titã Mano, ontem eu peguei um R.W. Ponza O cara destruiu 11 land Tipo, seguida E perdeu E perdeu Mano, é sempre assim Os ponza sempre faz isso O cara não ganha o jogo É, tigre, o cara Um grande amigo meu Escreveu um livro Compra aí que é bom Aí, ó, isso foi bom Olha como está de malacutão, mano Olha o cara fazendo ASMR Eu enfrentei esse R.W. Ponza aí também E aí, eu quase perdi um game Porque eu dei pacto pra titã Sem baixar land E o cara deu É, o counter lá Que mana tight Tem que pagar um a mais Nossa, que... O cara deu um bagulho de quatro mana Que cada jogador sacrifica uma land Pra cada carta na mão, velho Nossa, que... É, que lixo, mano Que que é isso Eu tava de amulete Eu tinha uma land no campo No turno quatro Cê acha que eu sacrifiquei o quê? Não, e o foda É, é... E o foda é que, tipo Chega uma hora que o cara Se fode tanto Que ele... Que ele perde, mano Ele vai perder sozinho Ele usava um bicho De quatro mana também Três barra seis Que todas as criaturas Sem No início da sua manutenção Sacrifica essa criatura A menos você pague em um Todas as criaturas Tem No início da sua manutenção Sacrifica essa criatura A menos que você pague Pode fazer o explore, tá? Me blocar ali Não vai fazer diferença E cê precisa de Kill Condition Então Mara que ele faça a Dread Agora Vou fazer a Fetch Mara que ele faça a Dread Pra cê Quebrar com a Reclamation Nossa, uma Dread Ia ser o Nesta agora, hein? Depois dessa eu vou precisar sair Beleza? Suave E a quinta cê Cê vai ganhar Porque eu não vou Estar te atrapalhando Tranquilo É depois eu te mando A gravação lá Beleza Olha aí A gente tá com Se a gente der um Fala com o tipo Cara, que safado E cê acha que ele tem a Dread Na mão? Tem nada, bobo Não, mas pode fazer a Dread Não trigando a Dread Eee 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 Mael Um democrata Cristão Vou votar nele Só que na época Que ele saiu Como candidato Eu não podia votar ainda Os cara não bateram 5 mil pessoas Que vergonha Energúminos Podia ser no pacto Né mano Pra gente tentar Topdecar uma Uma dumping E ganhar O cara vai bater Um noce Não, nem bateu Estoura Pode estourar Pode estourar Que mael Você tá no meu Pirocão Um kudurista Velhão Ah mano Eu acho que não vai dar Porém Dá pra fazer Segura Apenas Solamente Live dos kuduristas Eu vou ter que ir fora do chat aqui O solar tá morrendo E o carregador Não tem o ângulo bom Tá suave Tranquil Não Na hora é isso né Tipo O cara Nossa amigo Você topdecou muito O mesmo cara Titã Todo turno 3 Todos Everybody Everybody Titã no seu turno 3 Cara faz no passe O salt Esse é o problema Tipo A partir do momento Tem algum nível Eu sei porque eu sou assim Às vezes Tipo Tem um nível De reclamação do cara Que Se ele reclamar Ele não pode topdecar Porque se ele topdecar Nossa Acabou Pode Conceder Mano Será que ele vai ser Puro? Acho muito difícil Peraí A gente toma Não É porque ele tem um pacto azul Na mão Ele acabou de tutorar Por um pacto azul Ah então Mamã Não Não tem como Se fosse só a Dread Dava pra pensar Mas tipo Ele vai dar uma cacetada Gigantesca agora E E E ainda tem um pacto Então E tem como pagar o pacto Será Pode conceder Ele acabou de pegar o pacto Ali Se ele tivesse feito a Dread No pacto Dava pra pensar Então Play Eu acho que não muda nada Deixa eu ver Dei subit Já Foda-se Ah já deu Tudo bem Vou falar pra continuar assim Então não mudou nada Oh Copia a mensagem dele E manda pra ele A última Copia e manda Não tem como copiar no mall Só escreve Só escreve o que ele escreveu E Ele escreveu errado ainda Deixa errado Manda Os cara Os cara Salte Salte de volta E aí Ah eu acho que Dá Tipo Não é aquela mão maravilhosa Mas tem o Beast Pelo menos Cara esse Beast Eu acho que eu dou Numa bounce É Não Agora que você tá no play É tipo Dá pra tomar algumas liberdades Né De tipo Não necessariamente Dar no Titan Mas vamos ver né Do jeito que tá Sua mão Vale mais a pena rampar Do que dá o Do que dá o Beast Mas Ele vai começar de uma Na Sakura Novamente Não tem nada O cara vai Fazer Bounce Bounce land Sem terreno extra Vai Obrigado Jesus Obrigado God Faz o Sakura Se tivesse o terreno extra Falaria pra fazer o Porque assim Aqui você não tem payoff Você não tem Titan Você não tem escape Na volta Você vai sacrificar o Sakura E pegar uma verde Porque o Corsair Ele garante os land drops Você garantindo os land drops Uma hora você faz Ah Fez o turno errado Yes Posso sacrificar essa podreira Se comprar uma land Ah Não foi Peraí Não faz nada ainda não A gente tem 29 26 Tem 26 lands no deck Se você fizer o Corsair Você tem Deve estar com umas 16 ou 17 cartas Do topo Tem 50 Mano É um quarto Menos de um Não É um terço Mais ou menos E aí Você tem 33% de chance Eu acho que é melhor Fazer o Sakura E suspender o Surge Pelo menos Continua com o seu plano Porque se você Comprar um castelo Você consegue fazer A Dried E o Corsair Tipo Você consegue fazer Você baixa a land No turno Faz o Corsair E se tiver uma land No topo Dá pra dar Os vintes Combai nesse turno Eu acho que ele não comba Já fez a land Nossa Ele só passou Nossa Agora você vai dar Esse bicho E team Mas tão Tão servido Nessa O Chamber Eu vou dar na main phase Ainda Foda-se Não Não, não, não Você vai esperar O face Porque ele pode baixar Uma bounce land Na Sakura Tá correndo Ok Caralho Passar só? Tem o Surge Cara Eu acho que dá pra Passar Peraí 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 É Dá pra main phase 2 Pronto É Dá pra dar um explorer E tentar comprar um terreno Mas isso tentar Me assusta É Eu acho que dá pra passar Só passa Você tem um stop Aí você vê o que ele vai fazer Se na ep keep Se na end step Ele não fizer nada Isso Deixa Aí você quebra Quebra azul Que é melhor E se você deixa ele desvirar Ele só Responde fazendo isso Tipo Ele vai perder a mana do turno Mas ele não vai perder o terreno Aí ele dá um pacto azul Ah cara Uma vez Num Shogun no Legacy Um cara Combo de Storm Com um bagulho Que voltava as cartas Do Grave Não era um Pest in Flames Tipo Era o predecessor Pest in Flames E o oponente ia morrer Tá ligado O oponente tinha dois terrenos só E aí pra zoar Ele deu um pacto azul E o cara Que tomou o pacto azul Não percebeu Que o cara Não tinha como pagar Nossa Negate Nossa Nossa Negate Não é errado subir Mas tomar esse negate Foi triste Ele tem um castelo Espero que não Mas eu acho que ele anularia De qualquer jeito Porque ele Tipo Ele Tá muito devagar Né Apesar dele ter feito A sakurinha Se ele toma esse LD Mano A gente já tá no play Tem um search pra vir Eu acho que aí Entra Entra na zona De Tipo Se você tomar Esse bicho E Às vezes o cara Nem tem mais land Na mão Tipo O cara só tem Essas cinco fontes de mana Tomara Se ele ativar isso aqui Ele vai pôr uma land em pé Abre combate Abre combate Abre combate Pode bater Vai Bate dois Os cara tem castelo Pra caralho também Né mano É quatro Não faia titã Não faia castelo Não faia sakura A gente fez titã Com mano sobrando ainda Que safado Mas A vantagem é É que não tem dread Por enquanto Cara a gente tem que comprar Um castelo Pra igualar o jogo Sim Com certeza Cara se passa Se eu comprar castelo Eu acho que eu faço Dread e Curser Você faz a dread e o Curser É melhor do que fazer o titã Eu acho Esse bem que Esse bem que titã Pode trazer field também É Ah mas eu acho que o field Não Porque assim O problema aqui É o maluco Cagar uma dread Ele não pode cagar dread Se ele tivesse feito um pacto Seria um pouco mais fácil Também Porque ele não ia fazer Outro titã depois Certo Agora eu suspender Pode pegar fonte verde Sem medo de ser Ah não Na real Se a gente comprar Qualquer land de pé Dá pra fazer Né Ah não Dá pra Não é verdade Não precisa ser o castelo Não É ó Comprar aquela land Eu acho que vou pegar a land verde Tem que ser a verde Tem que ser a verde Porque se não der certo Você faz Curser Faz o Curser primeiro E aí se der pra baixar a land Nossa Ah faz Peraí Peraí Então É que o farcic É uma land garantida Né O explore você vai comprar um titã Mas você já tem um titã Eu acho que é melhor dar um farcic Porque você tem uma land garantida E pode comprar outra Tudo bem que o explore pode Rivelar duas land em seguida Mas um titã Eu não acho que Um titã é o que você quer agora Ah eu ia falar pra você pegar A shelter de agora Só porque a shelter de entra virada E agora dá pra baixar O Silver Glade Escape Isso é bom Ele vai pegar o O bagulho na volta Né Ele provavelmente Agora que ele viu que ele tem escape Ele vai pegar o pacto Tipo ele provavelmente pegaria um titã Ele vai ter que pegar o pacto Só que ele também não tá Numa meio maravilha Né Ele não tem amuleto E ele não tem Como chama a bagaça lá Aí ele não tem Driad pra facilitar a mana Então Tipo O jogo dá uma Cara Pra ele ter pego essa tolária west Imagino eu Que ele vai fazer alguma bounce Blink nisso Ele vai gerar as manas Né E aí ele vai pegar É A espada que acabou Ele só precisa de uma bounce Pra bouncear isso Pegar a Driad É Ah não Mas a gente tem um bloco ainda Né É E é um bloco bundudo E ele Ele vai fazer no passe Ele vai dar um dismember Ele vai dar um dismember É Agora a Driad mata Não Se bem que Seis Sete Oito Nove Dez Se ele não Ó O Titã Causa Seis Mais Potencialmente Doze Ele causa Dezoito Ah tá Se ele fez isso antes Eu acho que Ele não consegue Ah se bem que Ele tem a É Se ele não tiver Ultra bounce Mesmo que ele pegue a Driad A gente ainda fica vivo Aqui ó A gente vai tomar Quanto que a gente toma No máximo Seis Ele pegou o pacto É Driad Octobird Tá Isso Isso azedou Mas peraí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Puta Que merda Mano Ele tem certinho Pra pagar Ok Cara Só não pode vir um drop land Pra falar a verdade Porque agora ele pega Valakut Vesuva É A gente tá morto Não A gente tá morto Mano Porque A gente precisa Ah já sei Já sei Já sei Peraí Peraí Na sua equipe Eu acho que você tem que dar um pacto Pra Qualquer merda É que se você comprar Uma dumping sphere E o cara gastar o pacto Ele não consegue pagar Nossa Pode pagar Cara Ele não Ah não Ele pode baixar um terreno extra É Acho que a gente vai morrer Porque ele pode Dar bounce na bounce E baixar com a sua cura Mas eu acho que É justo você mandar no chat de novo A mesma coisa que o cara mandou pra gente No V1 O pau que bate em Chico Bate em Francisco Né mano Esse jogo foi meio triste Porque a gente perdeu um land drop Isso Porque Se a gente tivesse feito Explore E dar do B3 A gente não teria perdido o turno Como ele Fez os dois É não vai dar não Tomamos seis Ele faz drop land A gente mama grandão Será que ele passou Se você se dá um É Você viu que Você viu que o cara lá Do Dread Fez isso É não Agora não deu É véi O Amuleto é uma match muito difícil A sua configuração do deck Tá bem fraca Contra o Amuleto Às vezes que eu ganhava com frequência Eu jogava com Alpine Amping E dois Movulli de main deck Além de Whiskey Team É A gente fala de Movulli Amém Amém